O jogo no ginásio Arrudão iniciou com o time da casa pressionando logo nos primeiros minutos. Com dois, após um erro da equipe de Chopinzinho, o ligeiro abriu o placar para o Marreco. Um minuto depois, João Lucas marcou o segundo após uma roubada de bola no meio da quadra. A equipe de Chopinzinho pressionou e conseguiu descontar com sete minutos de jogo. Catata recebeu o cruzamento e marcou o primeiro da equipe. Ainda na primeira etapa, o time do Marreco continuou criando oportunidades e Otanha marcou o terceiro aos 13 minutos em uma jogada rápida. 3x1 placar do intervalo. Na etapa complementar, o time beltronense apertou a marcação e a equipe de Chopinzinho tentava se livrar para diminuir a diferença. Faltando pouco mais de oito para o apito final. Após uma troca de passes, depois de uma cobrança de falta, Emerson chutou de longe para o segundo da equipe visitante. O último gol da partida saiu faltando 24 segundos para o término com Otanha. Final 4x2 Marreco. Com o resultado, a equipe de Francisco Beltrão fica mais próximo da classificação às oitavas de final. Já o Chopinzinho está a um passo das quartas, com 29 pontos no grupo A. Com o resultado, a equipe de Francisco Beltrão fica mais próximo da equipe. Obrigado.